Em primeiro lugar, minha palavra de agradecimento pelo seu gesto, que é apenas a renovação constante da consideração que V. Exª tem tido sempre comigo, de ter falado e esperado que eu chegasse, que eu avisei que estava vindo e desejava ocupar a tribuna nesta manhã chuvosa, em que a dificuldade de transitar pelas nossas avenidas, ela está duplicada. Em segundo lugar, pelo gesto de V. Exª, desejar que eu falasse da tribuna. Coisa que está tão bem ao falar-se da presidência, quando V. Exª está presidindo e ninguém mais do que V. Exª honra esta Casa com a sua presidência. Eu pedi à minha assessoria de gabinete que procurasse resgatar algumas posições minhas ao longo do tempo sobre o Apartheid, que é, sem dúvida, o ponto fundamental que foi tido para afirmar a personalidade de Mandela. Eu vi de Helmut Schmidt, que foi chanceler da Alemanha, cargo que podemos dizer que corresponde a chefe de governo, uma frase que eu nunca esqueci. Ele dizia, ninguém governa o tempo que governa. Os fatos, eles surgem e deles fazem emergir os grandes homens. Foi assim quando, nos Estados Unidos, a confrontação da escravidão negra exigiu que aparecesse e apareceu Abraham Lincoln. Do caso do Apartheid, ele foi se processando até que surgisse um grande homem que, sem dúvida alguma, ocupou a história do século XX, que foi Nelson Mandela. Há coisas que, na humanidade, elas chocam profundamente e que marcam pela... maneira cruel pela qual nós jamais imaginávamos ou imaginamos que o gênero humano fosse capaz de fazer. Por exemplo, a escravidão. Eu sempre repito, nada mancha mais a história do Brasil e não se tem como retirar do que esse período da escravidão. O Holocausto. Quando olhamos aquelas cenas, ficamos sem saber e sem explicar por que o homem chegou a fazer aquilo. E outra causa dessa mesma magnitude é o Apartheid. Talvez com mais tempo e maior intensidade. É uma teoria pela qual foi constituída na África do Sul, pela colonização que foi holandesa, inglesa, com uma pequena participação belga. Criou até uma língua que é o africaner e que estabeleceu que se devia separar negros e brancos, estabelecendo já que não só uma barreira invisível do preconceito, mas também uma barreira física que se constituiu separando toda a convivência, transporte, educação, moradia, como se o território pudesse ser assim dividido. E isso determinava também uma atitude pessoal das pessoas para constituir uma coisa anti-humana, que é, quer dizer, uma mensagem pela qual o gosto da convivência, que talvez seja a coisa maior que tenha no gosto da vida, de separar pela cor os homens. Quero dizer, a Vossa Excelência, que sempre fui um homem sensibilizado na minha vida inteira pelo problema da raça negra. Vossa Excelência tem tido testemunho aqui durante o tempo em que convivemos. mas, ao longo da minha vida, faz parte do meu ser essa revolta, que eu posso dizer que ela nasceu com o estudo da história brasileiro, no caso da escravidão. Eu, desde aquele tempo em que pude começar a estudar e que tive contato com a escravidão, eu realmente tomei e me formei de uma revolta profunda contra, posso dizer, a história, aquela parte da história, e também uma simpatia profunda pela raça negra. Conheci ainda, Deus me deu longa vida, filhos de escravos, dentro da minha família, dentro da minha casa, no interior do Maranhão, e por eles tinham um afeto muito grande. Sobre o Apartheid, que é ponto fundamental do Mandela, eu quero dizer que ele, hoje, quando ele desaparece, ele não era mais corpo, não era mais espírito, não era mais sangue, não era mais ossos. Mandela, há muito tempo que ele entrou para a história como um símbolo, e os símbolos são eternos. Eles não se destroem, até a pedra, muitas vezes, pode ser destruída, mais um símbolo. Jamais ele pode ser destruído. E Mandela foi esse símbolo. Porque a política exige de cada um de nós que quisesse a política um sacrifício muito grande. Ela nos suga, ela tira da gente, muitas vezes, tudo. das menores coisas que ela pode tirar, primeiro é a convivência com a família, os dias que se tira da família, da esposa, dos filhos. Ela nos tira momentos em que nós temos que sofrer e, às vezes, suportar a ofensas, destruição de conceitos morais. Ela exige tudo. Chega a exigir de nós, políticos, a própria vida. E por isso a política é cruel. E de Mandela, ela exigiu, em primeiro lugar, ela exigiu a liberdade. Ela exigiu dele tudo. O sacrifício humano, a destruição da pessoa humana para ser símbolo de uma causa. Ele começou como um jovem idealista, querendo, por soluções pacíficas, resolver o problema do Apartheid. Foi assim que ele começou. Talvez com o exemplo de Gandhi, que morou na África do Sul muito tempo. E de lá que ele partiu, depois de advogado, para tornar-se uma figura mundial. Mas quando houve aquele sacrifício, que ele viu aquela massacre em relação aos negros, ele tomou-se a sua personalidade de jovem, ela se muda. Então ele se torna o homem que, em vez de ser aquele da convivência pacífica, ele passa a exigir que, já que não se podia resolver pelas palavras, pela convivência, pelo convencimento, só restava a força. E ele se engaja na luta armada contra o Apartheid. Aí, ele é preso e passa o pedaço da sua vida, talvez o mais importante pedaço da vida que temos todos nós, que é a maturidade, ele passa na prisão. Primeiro numa ilha deserta, onde ele foi confinado, 18 anos. Depois, noutra prisão. Mas, não morre o ideal que ele tinha colocado da luta contra o Apartheid. E essa luta que era restrita à África do Sul, num tempo em que as comunicações eram muito difíceis, eram quase restritas a um pedaço de um continente que vivia todo ele sacrificado, e, ainda no princípio, podemos dizer, da história do homem, com as suas formações de poder tribal, ele tem uma concepção. E, dentro da prisão, ao contrário de gerar a revolta cada vez mais, ela dominá-lo e angustiá-lo, sobe o contrário. Começa a frutificar o sentimento de paz e da convivência. Ele vê que não estava a solução em usar aquilo que os outros seus inimigos usavam, que era a violência, a guerra, a paz, o sangue. Mas, ao contrário, o sentimento que a humanidade busca e nunca hoje encontrou, e que o Cristo saudava quando encontrava com os outros. A paz esteja contigo. É isso que ele vai buscar e começa a crescer, dentro da sua prisão da perda da liberdade, o sentimento de que precisava ele lutar para que o apartheid fosse superado, mas não representasse a vingança de um vencedor contra um vencido, mas representasse a conciliação para que uma nação pudesse. Daí ele vem e dizia que queria um país que fosse de brancos, de pretos, de todas as pessoas que habitassem aquela região. Eu confesso à vossa excelência que eu talvez tenha sido uma das primeiras vozes deste país contra o apartheid. Eu estava nas Nações Unidas em 1961, 1961, quando ocupei a tribuna da Comissão Especial das Nações Unidas, da qual eu fazia parte, fazia parte a Golda Meir, que era de Israel, fazia parte o Senne, que tinha sido presidente de Portugal, e eu, então, lá tive a oportunidade de fazer um dos primeiros discursos, talvez de brasileiros tenha sido o primeiro no órgão internacional. Nem esse problema existia quase no país contra o apartheid. Está nos anais das Nações Unidas. E eu, como não tive condições de recuperá-lo, porque ontem à noite todos nós fomos chocados com a morte do Mandela, e me dirigi esta manhã. Mas pedi também para que se recuperasse nos meus arquivos lá a relação das coisas que tinha. Em 1885, em 61, eu tinha o primeiro discurso contra o apartheid. E aí, então, como presidente da República, eu, no dia 18 de agosto, decretava sanções do Brasil contra a África do Sul, sanções de natureza cultural, proibindo relações do nosso país com a África do Sul. Relações culturais, relações esportivas, venda de armas ou ligações de qualquer natureza. O Brasil, naquele momento, tinha essa posição que eu tomei. Lembro-me bem que, ao voltar da viagem que eu tinha feito ao exterior, em São Paulo, me recebia Dom Evaristo Arnes para me cumprimentar pela atitude que eu tinha tomado, ele mesmo, que tinha sido vítima, porque tinha sido proibido de participar de um evento na África do Sul. E continuei nessa luta também contra o apartheid. Em 13 de setembro de 74, tive a oportunidade de fazer um outro discurso na ONU sobre o apartheid. E aproveitei justamente esse momento para um depoimento sobre como era a democracia racial brasileira da convivência. Em 3 de maio, eu e o Iberaba gostaria de lembrar que eu lembrei o meu fato de 85 e, mais uma vez, dizia que o Brasil era uma democracia racial que tem tantas raízes sentimentais com o povo africano, jamais poderia tolerar, de qualquer maneira, a discriminação rateável. Em 3 de julho de 85, em entrevista coletiva à Angola Prece, eu também voltava a condenar de uma maneira veemente o apartheid. Eu acho que a nossa posição, dizia eu, em relação ao apartheid, que é o caso fundamental da África do Sul, é bem clara. O Brasil acha que a política do apartheid é realmente uma política desumana e contra a humanidade. Nesse sentido, o país tem sido de extrema coerência na manifestação da sua condenação à política do apartheid. Também em 28 de outubro, na ONU, eu dizia, é também por fidelidade ao credo universalista da democracia que somos antirracistas, profunda, entranhada e intransigentemente antirracista. O Brasil, senhores, é um grande país mestiço. Pela primeira vez eu confessava isso nas Nações Unidas. E posso dizer que os nossos diplomatas, os que me assessoravam, não achavam que eu devia utilizar essa palavra. Mas eu quis dizer que o Brasil era um país mestiço que se orgulhava de sua identidade. Várias das altas expressões criadoras da nossa cultura, dizia eu, provém da mescla racial, da mútua fertilização das etnias. A maior e mais completa sensibilidade que produzimos até hoje, Machado de Assis, era o mestiço. Com o mestiço, foram nas artes plásticas, o aleijadinho, na música Vilas Lobo, recordo quanto o Brasil deve, na sua cultura popular, ao gênio negro e ao espírito ameríndio. e não quero cansar, mas já em 14 de outubro, na recepção a Mitterrand, que ele vinha ao Brasil, eu dizia, por essa razão, condenamos de maneira coerente e firme e inequívoca o Apartheid. Em 86, na praia, na África, na ilha da praia, na África do Sul, quando estive visitando a África do Sul, eu então dizia com o presidente Aristides, eu dizia, nossas manifestações de repúdio ao colonialismo, ao neocolonialismo, bem contra todas as formas de racismo. Nunca é demais repetir que a sociedade brasileira, fundamentada na miscigenação racial e na fecunda integração de culturas, rejeita veementemente o regime injustificável e retrógrato do Apartheid, ainda vigente, mas em plena e irremediável crise na África do Sul e na Namíbia. Em 27 de abril de 87, num comunicado conjunto, também na República de Cabo Verde, eu voltava a vergastar o Apartheid. Em 21 de março de 88, no lançamento das comemorações do centenário da abolição, eu dizia, escolhemos o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial para dar início a essas comemorações. Era o centenário da abolição. Meu governo tem afirmado ao Brasil, o repúdio do Brasil ao racismo e ao partaide. Assinei, inclusive, decretos proibindo relações culturais, artísticas, esportivas com a África do Sul. Em 7 de julho de 88, na Assembleia também das Nações Unidas, eu, quando presidente, também, mais uma vez, não deixava de condenar o Apartheid. Assim, eu posso dizer que hoje, quando aqui, eu não esperava falar sobre a morte de Mandela, eu quero dizer da coerência com o que sempre tive ao longo da vida a minha participação modesta, mas que não deixei de fazer contra o Apartheid. Perde a humanidade, senhor presidente. A presença física, a certeza de que nós convivemos enriquecendo todos nós, porque nós é que ficamos felizes de termos vivido um tempo na qual existia um homem como Mandela. Eu me recordo que, num livro de cartas de Heine Maria Hilke, o grande poeta, ele tem uma carta que ele diz ao seu amigo sobre a morte do grande escultor Rodin, cujas obras, talvez simbólicas, o mundo conheça poucas, mas que duas delas são emblemáticas. É o Balzac coberto naquela capa que está no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. E o pensador de Rodin com a sua mão. Pois esse Rodin, quando ele morria, dizia o poeta Heine Maria Heiker, todos os grandes homens já morreram. Era a sensação que ele tinha. É esta sensação que eu, neste momento, recolho na minha memória para dizer e pensar que na humanidade a gente tem a sensação de que todos os grandes homens já morreram. E um que morre, como talvez o último deles, seja a figura de Mandela. Porque ele foi um homem que simbolizou, se nós pudéssemos uma palavra, numa palavra, estabelecer uma pessoa, nós diríamos que essa palavra conciliação, se ela tivesse vida, alma, ossos e sangue, ela seria Mandela. Porque ninguém mais do que ele pôde construí-la. Porque é fácil falar em conciliação, é fácil conciliar aqui no Congresso em questões que são talvez as mais difíceis. Mas um homem que passou 28 anos no cárcere, um homem que sofreu na carne torturas, um homem que sofreu na família, um homem que deu sua vida, que prejudicou sua família, prejudicou seus sentimentos, prejudicou, foi chamado de terrorista, a sua honra foi jogada dessa maneira, ele chega e recolhe de tudo isso sentimentos para construir um mundo de convivência, um país de pais dando um exemplo mundial de como devem ser as coisas. Hoje, no mundo inteiro, não há democracia moderna que não seja ela uma democracia formada por várias tendências, que ela seja pluripartidária, podemos dizer assim. E ele foi o homem que deu o exemplo maior que se pode fazer, não da doutrina de palavras, mas de um exemplo pessoal que ele exerceu e fez. E com isso, ele não perdeu a alegria da vida, o sorriso, o gosto da dança, como se tudo isso fizesse parte da sua missão de conciliar das pessoas, de juntar as pessoas. Eu visitei a África do Sul, visitei acidentalmente. Eu participava com Nelson Carneiro, participava com Tancredo Neves de um congresso do Sri Lanka, que era o antigo Ceilão, que o Camões chamava Trabobana, além da Trabobana, pois bem, era o Ceilão. Pois bem, o Ceilão, e nós vinhamos do Ceilão, e eles resolveram voltar por Paris, e eu resolvi voltar pela África do Sul, onde devia pegar um avião para o Brasil. Então, peguei esse avião em Colombo, que era a capital do Sri Lanka, e fui, posamos nas Ilhas Seychelles, em seguida, posamos em Jonesburgo. Ali, eu teria que pegar o avião para o Brasil no dia seguinte. Passei uma tarde, e o resto de uma manhã. Mas estava na minha cabeça que eu queria olhar fisicamente o que era esse problema do Apartheid. Então, eu vi, entrei nas lojas e procurei entrar no, ver os ônibus, que eu não podia entrar, porque se eu entrasse, eu participava daquilo que eu jamais queria participar, que era entrar num veículo discriminado. Mas apanhei um táxi, e com esse táxi eu disse a ele, ao chofer, que queria ver uma área do Apartheid, onde moravam os pretos. Eu não queria ver a Jonesburgo, que estava ali perto. Eu queria ver essa área. Ele ficou atemorizado, disse, mas é muito perigo. Eu digo, mas nós vamos dar um jeito de passar ao largo. E eu fui com ele e vi só, porque não tinha outra maneira de ver outra coisa, aquela cerca enorme de arame farpado, compreendeu, isolando uma área imensa, onde ali moravam os pretos. Eram destinados a morar os pretos. E eu fiquei profundamente revoltado. Foi o primeiro... Eu não vi... Eu atravessei o muro de Berlim, mas ele não me chocou, como chocou a minha visão do muro de arame de Apartheid da África do Sul de segregação da raça negra. Mas, depois, tive a oportunidade, na vida, de ver uma coisa extraordinária, que foi o desaparecimento do Apartheid, que me chocava profundamente a pessoa humana. E eu, hoje, não estou... A morte de Mandela era esperada por todo mundo, mas eu estou realmente tendo essa oportunidade de recordar esses fatos e de dizer que, com ele, eu também vivi um pouco da vitória que eu tinha dentro da alma de querer ver. Vi o fim do Apartheid. Aqui no Brasil, eu tenho sido, Vossa Excelência testemunha, um pioneiro, posso dizer assim, um pioneiro, das medidas no sentido da ascensão da raça negra. Eu tinha uma concepção, como tenho, de que no Brasil se fez uma coisa errada, se lutou pela raça negra como se fosse uma coisa política, contra a segregação, que deve ser lutada, mas não se fez nada, não se tinha feito nada pela ascensão da raça negra. Quando veio o centenário da abolição, qual foi a minha posição? Foi criar a Fundação Palmares que se destinava à ascensão da raça negra. Quer dizer, porque só a ascensão dela pode realmente eliminar todas essas segregações, eliminar todas as maneiras que se possa a sociedade de ter em relação à convivência racial. Mais do que isso, senhor presidente, quando ninguém discutia no Brasil, nunca se tinha entrado na discussão nacional, o problema de cotas para negro nas escolas, de cota para negro no serviço público, eu apresentei o primeiro projeto nesta casa pela cota nas universidades dos negros, não somente nas universidades, mas no serviço público. E agora, vejo com grande satisfação que a presidente da república anunciou que ia fazer isso e determinou em decreto que está em votação dentro do Congresso. mas eu já tinha apresentado o projeto aqui desde 1999 e esse projeto estava morto. Não me causa nenhum motivo dizer que eu não fui nem lembrado, porque realmente isso para mim não interessa, interessa resolver os problemas. Porque foi, apresentei esse projeto de cotas da raça negra baseado em movimentos sociais que me pressionaram, do qual eu participava. Não. É do meu temperamento a discreção. A descrição. Então, eu apresentei porque eu tinha essa concepção, eu tinha lido a história americana e vi que eles só conseguiram avançar na lei dos direitos civis, só conseguiram avançar na lei, na ascensão da raça negra depois que eles estabeleceram o sistema de cotas. O sistema que existia nos Estados Unidos, no sul principalmente, de separação de ônibus, de escolas para os negros, para os brancos, não era uma maneira geral, não era uma teoria. Eram posições de governos estaduais. Mas, aqui no Brasil, quando eles estabeleceram o sistema de cotas e que foi considerado constitucional, a partir daí, tem quase 100 anos que isso começou, e nós começamos com 100 anos de atraso. Também não fiquei tolhido por esse fato, de não ser, eu não fiz isso para que eu tivesse qualquer dividendo, eu fiz isso por uma convecção intelectual. Da mesma maneira, eu fiz, no dia que teve a conferência de Vancouver, que foi anunciado ao mundo que o coquetel contra AIDS era uma solução, no dia seguinte, senhor presidente, eu estava na presidência desta casa, desci para esta tribuna e apresentei um projeto mandando que era obrigação do governo dar remédios gratuitos para todos os portadores de AIDS. O repórter do New York Time me perguntou, veio ao Brasil e aí me entrevistou porque começou a fazer sucesso esse programa no Brasil e eu reconheço que o ministro Serra, ele deu um impulso grande porque se dizia que o ministério não tinha dinheiro e ele se dedicou a colocar de dinheiro, de recursos para isso. Quiseram até vetar, senhor presidente, o projeto que determinava isso. Eu tive que ir ao presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e dizer a ele que como presidente do Senado, eu consideraria uma agressão o veto a esse projeto. E o veto foi feito. Não estou nem se fala, agora é o dia mundial da AIDS, que isso começou tudo, que está resolvendo o problema do mundo inteiro, a África, e me lembrei disso pela África, a distribuição do coquetel, dos remédios contra a AIDS na África, gratuitamente, todas as fundações do mundo inteiro se engajaram nessa linha, mas ninguém se lembra de onde começou. eu gosto de repetir, os chineses têm um provérbio que é muito sábio, quando se vai beber água no poço, a gente vê quem abriu o poço, mas não estou, não estou ligando para nada disso, o certo, o que me satisfaz é que esteja dando resultado, que a humanidade tenha melhorado e que eu me sinta feliz, que eu não passei em vão por aqui, além das outras coisas, mas pude melhorar a sorte da humanidade contra uma doença que, quando o repórter do New York Times me perguntou, disse, não, eu apresentei por minha iniciativa apenas, porque eu sou um intelectual, e essa doença da AIDS me dava na cabeça que nós associávamos o amor à morte, quer dizer, a reprodução à morte, a junção de um homem e de uma mulher que é um momento de criação, como se fosse um momento no qual a morte estava presente através desse. E isso, a visão intelectual. Da mesma maneira do apartheid, era uma posição intelectual, é uma posição de quem tem a visão, quer dizer, que Deus me deu de condenar, porque é do meu temperamento. E quando eu vejo um homem como Mandela, que encarna a conciliação, que é aquilo que eu acho na vida que significa o sentimento de paz, ele deve ser tido como este símbolo que não morre, já não tinha vivido, ele existiu para sempre, ele vai para a eternidade. É como se nós olhássemos o quadro do El Greco, no qual o conde de Orgaz está formado a corte celeste e a sua alma, quase indefinida, ela sobe nas suas tintas para acender para o céu. É isso que aconteceu com Mandela. Não é a comparação de um homem com o outro do conde de Orgaz, pelo contrário, nada tem uma ver um com o outro, mas ele é essa alma eterna que ficará como um símbolo da humanidade. Eram as palavras que eu tinha que dizer aqui nesta tribuna, agradecendo uma vez mais a vossa excelência. Muito bem, presidente Sarney, pelo...